Quem vai começar esse vídeo hoje é a Maggie. Fala, oi gente, tudo bem? A gente tá acordada, meu amor. Que milagre! Olha essas bochechas. Tá toda arranhadinha, coitada. Toda arranhadinha. Esse aqui é de alguns minutinhos que ela fica sem... Ela tava com uma roupinha que fecha aqui na mãozinha. Aí a gente tirou pra ela mamar. E ela se arranhou. Isso porque eu cortei a unha dela, ó. A unha dela tá curtinha, mas ainda assim ela se arranha. Né? Bochechuda. 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 Ela acabou de voltar dos exames. Pra quem assistiu o vídeo anterior. Essa é a continuação, né? Do vídeo anterior. Tá tão cheirosinha. Eu tô colocando a roupinha de saída de maternidade. Olha isso aqui, gente. Tá muito grande. Ai, cheio de adesivo do hospital. Ó. Se é uma boneca, tem até preço aqui, ó. Ó. A etiqueta com preço. Olha como o pezinho dela tá ressecado. A gente tem que passar um creminho, ó. Olha só. Mami. Oh, que frio. Vamos colocar aqui o macacão. Oi. Olá. Você está tão acordada. Acho que ela vai bater o recorde de tempo acordado agora. Sim, você está esperando por um todo cinco minutos. Isso deve ser o recorde. Você sempre dorme imediatamente. Dá esse pezinho aqui pra mim. O outro pé. É muito difícil colocar a roupa na ela. Eu coloco num pé e sai do outro. Vou levantar aqui. Tá muito grande. Ai, Maggie. Você nem é tão pequena assim. Você é tamanho normal. Tá mostrando a língua. Você vai conhecer a sua irmã. Você vai conhecer a sua irmã. Maggie e Melanie. Nossos M&M's. M&M's. Ele fechou o olho. Ei, acorda. Wake up. Que preguiça, hein? Mas assim, eu trabalhei muito ontem pra nascer. Tô cansada. Uhum. Cansada. Uhum. Pronto. Pronto. Então, eu vou colocar o casaco. E um casaco. Ela chama de casaco. Dá essa mãozinha aqui pra mim. Muito bem. Isso. Você tá triste? Por quê? Por quê? Oh, isso. Wow. Hum, nice and toasty. Daqui a pouco a gente pega a sua toquinha. Por enquanto, você pode ficar assim. Oh. 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 Bebidinha. Perfeita. Estamos prontos pra ir embora. Já troquei de roupa. Coloquei o vestidinho. Coloquei minha cinta. Ainda temos uma barriguinha aqui. Mas a cinta ajuda, porque parece que ela coloca tudo no lugar, sabe? Fica tudo justinho aqui. E ela é super confortável, essa cinta. Aí, tem que pegar a senhorita aqui e colocar no car seat, que o Steve buscou no carro, que tá ali. Que, inclusive, tem que tirar todo esse negócio aqui de etiqueta e tal. Então, ajustar no tamanho. Eu já peguei todas as coisas. Ah, você acordou? Você acordou? Hum? Você tá babando, né? Tá babando aqui. Tá babando que eu tô vendo. Hum. Isso aqui a gente tem que levar. É, tudo que a gente usa aqui, a gente pode levar pra casa. Então, fralda, tanto dela quanto pra mim, absorvente, lence umedecido, tudo a gente pode levar. Então, eu tô pegando as coisas. Tem um, uma bíblia aqui quase. Tanta coisa que tem aqui pra levar. Já estamos no carro. Não dá seu celular, né? Uhul. Meu celular. Meu celular? Eu coloquei a touquinha nela, mas nem tá frio aqui fora, tá bem quente, por sinal. A gente pode tirar, tá calor. Vamos tirar. Vamos tirar. O que isso foi? O que isso foi? Ah! Tessa! Awww! Awww! Você viu, baby? Quem é isso? Quem é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? Olha! Com calma! Com calma! Awww! Awww! É um neném! Awww! Deixa ela colocar a mão! Deixa ela! Awww! Ela disse, eu sei como trabalhar isso! Você deveria puxar o bairro! É um neném! Awww! Awww! Olha só o que ela trouxe pra você! Olha só! Olha só o que ela trouxe! Awww! 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 A Rowá! Até a Rowá! A byrra! Awww! Maggie trouxe pra você Maggie trouxe pra você Que legal Uau, eu quero ver a bagulha Uau Que legal Eu vou ficar Tem um balão Flowers Oh, sim A sua irmã, ela comprou um pequeno dono hoje Uau, Melanie Uau Ela pediu ela por si Ela gostou do balão Eu amo Você pegou pra sua irmã Um balão Nossa Uau Bem-vindo pra casa, Maggie Cuidado, Melanie Cuidado Oh, obrigado 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 Você quer que eu tire o meu chinelo? Eu tiro Ok 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 Oh, Melanie Melanie, look Look at her little toes Little feet Look at the little toes Look at the toes Watch out It's her kind of purple Watch out She's being careful That's ok See the baby Yeah Oh, shh The baby sleeps We have to be quiet Come on, gimme, gimme Gimme, Grandma Oh, let's put her feet away Gimme, Grandma Yeah Oh, it's Maggie It's Maggie She's so tiny Maggie She's tiny Maggie You're the big girl Oh, my goodness Look how big you are Maggie Melanie Chokey Yeah, I've got a picture Hey, Chokey Picture butt Yeah, you can pinch your butt I've got a picture good I've got a picture good I've got a picture good Uh-oh Hey there It says, I'm Lily's sister I'm just going to get you quiet real more Mm-hmm Bacon We are now officially a family of four Ela quer puxar a mãozinha Ela quer colocar a mão no rosto A gente tem que tomar cuidado A Melanie não para um segundo Um segundo Enfim, tudo que o médico falou pra não fazer isso teve fez Do tipo, não fala não Não Tipo, tira a mão dela Deixa ela Claro, com cuidado, mas Deixa ela se aproximar E ele o tempo tava falando Não, não, não E tentava tirar ela Mas eu entendo Tipo, ele tava tentando, né Proteger a coisinha pequena aqui Porque a Melanie não tem noção de De força, de nada, né Ela acha que é uma boneca Ela acha que é de mentira, é de brincar Ela tá rindo Você tá rindo? Você acha engraçado? Vou dar mamar pra ela aqui agora E Steve tá com a Melanie lá na sala Brincando com ela Ela tá Ligada no 220 Acho que eu nunca vi ela agitada desse jeito assim Acho que é porque, né Chegou agora E A gente ficou um dia inteiro longe dela Um dia e meio Então ela tá Nossa, você tá ajudando Ela tá animadíssima Mas eu tenho que dar mamar pra alguém Né Alguém tem que Começar Aprender a mamar Então eu vim aqui pro quarto Pra Pro Pro Vamos ver se ela vai pegar Só dorme, gente Mas Ela precisa se alimentar Então Como ela não Não tá pegando peito Tipo Não é que ela não tá pegando Ela pega Mas ela dorme Aí Eu Estou seguindo a recomendação Do médico Ele falou pra dar Fórmula Se ela realmente não conseguir Pegar o peito Nesses primeiros dias Porque ela tá muito cansada Então eu dei Ela bebeu 15ml 15 é ótimo Ele falou que Pelo menos 5 E no máximo 20 Porque se der mais de 20 Ela vomita Porque o estômago dela Ainda é muito pequeno Então ela tomou 15 E aí na mamadeira Ela tomou muito rápido Ela foi Eu tirei da boca dela Aí quando eu tirei da boca dela Eu já tinha tomado 15ml Aí Coloquei ela pra arrotar E Dei o peito de novo Aí ela sugou mais umas vezes assim E dormiu Deve ter sonífero no meu peito, gente Não é possível Eu vou Tirar a bombinha Porque se eu não estimular Eu não vou produzir leite E aí Com os dias Ela vai ficando mais É Despertazinha, sabe? Tipo Dorme um pouco menos E aí ela vai conseguir pegar no peito melhor A Melanie foi igualzinho Só que a Melanie Eu não dei fórmula Fórmula pra ela Eu fui insistindo, 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 insistindo Até Ela Realmente Ficar um pouquinho mais acordadinha Assim E conseguir mamar Mas eu tô com medo de deixar ela Muito tempo sem comer E a glicose dela cair Deixa as perninhas de fora Agora eu vou jantar Que minha sogra fez comida E o cheiro tá maravilhoso E eu preciso dormir um pouco Eu tô com muito sono E os olhos tão fechando Ok Muita luz nesse olho Muita luz Vamos trocar essa fraldinha? Vamos? E eu vou dormir A Melanie no fundo Eu nunca vi a Melanie Falando assim tanto Falando assim A língua dela, né? Vá Ela não fica quieta, gente Normalmente ela não é assim Vou passar um cremezinho aqui Nesses pezinhos ressecados Olha isso Olha que pezinho mais ressecado Né, pedica? Coloquei ela nesse Como chama isso daqui? Swallow? Não sei Esse negocinho aqui A Melanie amava dormir com isso Que ela ficava toda apertadinha Aí eu dobro o bracinho assim Esse bracinho tá dobrado assim Cadê? Aqui E eles ficam tão calminhos O pezinho dela tá aqui Gente, ela é muito petitinha Você é muito petitinha Você é muito petitinha, meu amor Muito Você tá acordada agora, né? Você tá acordada Coisa mais linda Você é a coisa mais linda Você tá escutando a sua irmã? Você tá escutando ela? Você é a sua irmã? Não Você é a sua irmã? Não Nossa, que luz São nove horas agora E eu deitei um pouquinho Pra descansar Aí a Melanie foi dormir Aí eu fui lá colocar ela pra dormir E... Nossa, agora eu tô com uma dor É cólica É o útero Contraindo Eu já tinha esquecido como era essa dor Porque, né? Quando você tá grávida Você não sente cólica Menstrual Mas... Tô doendo Eu tenho que levantar pra tirar a maquiagem Até agora eu não tirei esse negócio aqui do braço Saiu Mas quase quebrou vocês, né? Ai... E olha só como que fica o Moisés aqui do ladinho da cama, ó E... Ele fica... Abertinho aqui pro meu lado Então ela tá no ninho Eu coloquei esse paninho aqui Só porque se ela... Se ela colocar alguma coisa pra fora, né? Aí fica aqui no paninho Não vai sujar A mantinha aqui E aí eu fico de olho dela Agora eu vou amamentar de novo Vamos ver se ela vai Acordar, né? Pra mamar Dependendo da quantidade que ela mamar Eu vou tirar na bombinha também Olha, que pequenininha Ela nasceu com a cabeça tão de cone, gente Mas já tá voltando ao normal Boneca, tá na hora de acordar Pra mamar Acordar pra mamar É? Tá com fome? Hum? Passamos pela primeira noite Em casa Foi tudo bem? Né, meu amor? Coloquei despertador de 3 em 3 horas Pra acordar ela pra mamar Estou seguindo recomendações do médico Ele falou que de 3 em 3 horas ela tem que mamar Então Assim estou fazendo Fiz a mesma coisa com a Melanie Opa É Porque as duas dormem muito Então Se ficar muito tempo sem mamar A glicose no sangue pode cair Alguma coisa assim O limite, limite, limite São 6 horas Então aí de 3 em 3 eu acordo ela Ela tá melhorando A questão de sucção assim Do peito, sabe? Antes ela não puxava Tipo, ela puxava Ela via que não saia nada Ela parava e dormia Agora O que que eu tô fazendo É Me ensinaram a fazer isso lá no hospital E aí eu tô fazendo e tá dando super certo Então Eu pego a fórmula Eles me deram Potinhos de fórmula Dessa aqui, ó E aí eu pego 10ml O mínimo que ela tem que beber são 5 Então eu tô dando 10 E coloco Nessa seringa Que tem essa pontinha assim De silicone Tá vendo? Aí eu puxo aqui 10ml E aí coloco ela no peito Enquanto ela tá sugando o peito Eu coloco essa pontinha bem aqui na No cantinho da boca dela E vou apertando bem devagar Tem que ser muito devagar Senão ela pode engasgar E aí eu vou apertando E aí vai indo o leite, né? Pra boca dela E aí ela vai puxando com mais força Ela vai sugando o peito com mais força E a produção do leite nada mais é do que estímulo, né? Então assim Ela precisa mamar Mesmo que não esteja saindo muita coisa Ela precisa sugar Pro meu corpo entender que ele precisa produzir leite E aí Eu acredito que o meu leite vai descer Entre hoje e amanhã Pelo menos com a Melanie Foi assim Foi no dia que eu cheguei em casa Eu cheguei em casa aí na noite Que eu cheguei em casa Não Foi no dia seguinte Eu cheguei em casa e no dia seguinte Meu leite desceu Eu acredito que vai ser a mesma coisa, né? Então eu cheguei em casa ontem Eu acredito que Entre hoje e amanhã o leite vai descer E aí com o leite Vai ser mais fácil dela mamar Porque aí quando ela puxar Vai realmente sair, né? Leite E ela não vai ficar frustrada Porque não tá saindo nada E eu não vou precisar usar mais isso Mas isso aqui tá sendo uma mão na roda, gente Peçam no hospital Eles dão isso aqui Pelo menos no hospital Que eu fui e eles deram, né? Mas eles devem ter Em todos os hospitais Porque eles usam isso com Com os bebês que têm dificuldade De amamentação Aí agora já troquei a fralda dela Né? Ela tá fazendo bastante xixi O que é ótimo Porque significa que ela tá Hidratada Fez cocô várias vezes também já E dorme muito Ah, dorme muito Muito peguichosinha Steve saiu com a minha sogra Ele levaram a Melanie Eles foram no supermercado E a Maggie E a Maggie tá dormindo Olha que bonitinho Que a minha sogra fez Muito bem Ó, welcome Home Maggie Ela comprou flores Ó Uma rosa pra Melanie E a outra pra Maggie Ela colocou um Não sei se ainda tá aqui Mas acho que vocês viram, né? Quando a gente chegou Eu mostrei Um coração aqui Welcome home, baby Tá muito fofa E aí a Maggie Eu coloquei ela aqui no No Carrinho Que é tipo um Um Moisésinho Assim, sabe? Que fica Se for dar pra colocar ele retinho Assim Dei o bico pra ela E ela pegou Ai, gente Coisa mais fofinha Tô até meio perdida Assim, sabe? Sem saber o que fazer Ai, gente Da outra vez Eu tava lembrando Eu tive uma reação feia Ao microporo Que eles colocaram Nas minhas costas Por causa da anestesia Dessa vez eu avisei, né? Eles colocaram Um diferente Deu um pouco de De reação Mesmo assim Mas bem mais leve E eles me deram Um antialérgico Lá no hospital Assim que eles Assim que ela nasceu Eles já me deram Um antialérgico Imediatamente Então Fez efeito rápido Sabe? E aí eu tava lembrando Nas minhas costas Ficaram toda Minhas costas Ficou toda queimada Assim, onde tinha O esparadrape Ele é grandão E aí eu tava olhando No espelho agora Não tem nada Nada, nada, nada Não tô coçando Ai que bom Tá sendo tão mais fácil Gente, tão mais fácil Nossa Não tem nem comparação Assim A minha recuperação Da Do outro parto Pra esse Amamentação Também A Melanie Colocava a boca Do meu peito Gente, eu chorava De dor E não era Que ela tava pegando Errado Porque eu fiz Todo acompanhamento Com a Moça lá Que é especialista Em amamentação No hospital Ela falou Ela tá pegando certinho E tal Mas eu morria De dor Chorava 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 Ficou assim Por umas duas semanas Depois passou E aí ficou tranquilo Mas agora Assim Incomoda um pouquinho Na hora que ela pega Mas Depois E ela tá muito melhor Agora Essa última Mamada Que ela deu agora Que foi o que? As três da tarde Quatro da tarde Ela mamou Direitinho Tipo Ela tá sugando Direitinho Sabe? Coisa que ela não tava fazendo Então Eu nem vou precisar Mais dar a fórmula Porque agora Ela já tá Sugando mesmo O colostro Tá sugando Com mais força Então Ela tá conseguindo Tirar mesmo O colostro Assim do peito E antes Ela sugava Não saia nada Ela parava E não voltava A sugar Então tipo Ela não tava mamando nada Por isso que eu tive que Que dar A fórmula No Na seringazinha Assim Tipo No peito Sabe? No caninho Aquela que eu mostrei Pra vocês E agora Acho que nem preciso mais Porque ela já tá Já tá fazendo direitinho Tô Feliz E eu já sinto Que meu peito Tá enchendo Principalmente o direito Sempre tive Mais leite No peito direito Não sei porquê Porque eu dou os dois A mesma quantidade De tempo Assim Mas o direito Ele sempre tem mais Leite E dessa vez Parece que vai ser A mesma coisa Para de se arranhar Senhorita Para de se arranhar Mas as coisas Estão indo super bem Super bem A única coisa Que eu tava preocupada Realmente Era essa questão Da amamentação Mas É só uma questão De adaptação Até ela aprender Como que ela tem que fazer Pra mamar E aí agora Tá Tá indo Tá fluindo Bem E a Melanie Não tá dando Muito confiança Pra Maggie não Tipo Ela vê no meu colo Ela olha assim Aí ela coloca a mão Aí ela tira E Vai fazer as coisas dela Sabe Tipo Não tá dando Crise de ciúmes Nem nada Ela é normal Ela acho que Ela não entendeu ainda Sabe Que é um bebê Vai demorar um pouquinho Pra ela Se acostumar com a ideia De que tem um outro ser vivo Na casa E é isso aí Minha sogra fica aqui Ainda mais uma semana Hoje é sábado Ela vai embora Domingo que vem Então tá Tudo maravilhoso E eu vou deixando vocês Informados Né Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Porque Eu acho que Não tem mais nada Pra fazer assim Já são cinco horas da tarde Agora eu só vou amamentar ela Até a hora de dormir E vou dormir Tô aproveitando pra descansar Enquanto ela dorme Eu coloco ela lá no Moisés Do lado da cama E Durmo também Um pouquinho Nem arrumei o quarto Tá uma bagunça Mas acho que já mostrei aqui Pra vocês Né Ó O Moisés fica aqui Na mesma altura Que a cama E eu fico deitadinha aqui As coisas que eu preciso Ficam aqui Que tá uma bagunça Que tem que arrumar Mas tá a bombinha aqui De tirar leite As fórmulas As fórmulas Que eu tava usando Tudo aí do ladinho Bem prático E aí durante a madrugada Eu Dou mamar pra ela Passo ela pro Steve O Steve coloca ela pra rotar Troca a fralda E coloca ela de novo Pra dormir Tá funcionando bem assim Ele tá de folga Essa semana É Do trabalho Ele tem uma semana de folga E aí a gente tá fazendo Nesse esquema Aí quando ele voltar A trabalhar Ele vai trabalhar de casa Né Mas Quer ou não Ele tem que trabalhar Então aí a gente muda O esquema Aí Eu faço Isso durante a semana Tudo sozinha Tipo armamento Coloco pra rotar Troca a fralda Coloco pra dormir E ele faz Nos finais de semana Ele me ajuda A colocar ela pra rotar Trocar a fralda E colocar ela de volta no berço E é isso Muito obrigada por assistir Um beijo E não esquece De se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Vejo você amanhã